Olá, meu povo lindo do Tarot Express, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Martina Gouchakov, pra você que não me conhece, eu tô aqui pra fazer uma supervidência aqui pra você e hoje eu vou trazer aqui três montinhos, tem um montinho aqui da pena laranja, um montinho da pena verde e um montinho da pena vermelha, porque tem muita gente aí querendo saber o que que tá pra acontecer aí na sua vida e eu lhe digo, vai acontecer muito rapidamente aí, prazo assim de 72 horas, no máximo 5 dias aí tá acontecendo, entre 72 horas e 5 dias, tá acontecendo aí pra você. Tá todo mundo beleza de creusa? Se não tiver, vai ficar. Então, todo mundo agora para tudo, se inscreve agora no canal e aí já fica inscrito, inscrito aí quem tá inscrito já, olha pra ver se a inscrição tá valendo. É, porque às vezes o YouTube tira, a gente sabe lá, Deus, por quê, né? Vê aí se tá inscrito, é inscrita, já deixa o joinha, o like, gratidão a todos e a todas. Bora, bora aqui, escolher qual montinho você vai querer, posso escolher dois, Martinoca? Pode sim, pode escolher dois, pode escolher três, agora pra gente não maluquecer, né? De vez, né? Porque maluquecer todo mundo é um pouquinho. É, você só vai pegar pra você o que tem a ver com a tua vida, mas às vezes a espiritualidade usa a gente, né? E tá falando alguma coisa assim que você tá sentindo, rapaz, tá aqui, tá falando aqui com a manhinha, essa é a vida de manhinha que tá falando aqui, chama a manhinha pra ouvir, passa o vídeo pra manhinha, né? Compartilha, fala manhinha, no minuto tal, ou então é pro seu filho, filha, pro amor, então você faz sua parte também, beleza? Bora tomar todo mundo posto um pouquinho da luz divina, essa é a parte da gente se fortalecer na luz divina, na luz do Senhor, na luz do Espírito Santo, que é aquela luz que vai levar a gente pra direção certa, vai afastar as pessoas tóxicas, as situações tóxicas, trevosas da nossa vida, vai nos fortalecer, que é importante, isso. Vai enfraquecer o inimigo, vai tirar as confusões da nossa cabeça, então come posse da luz divina, mentalize, escreva nos comentários, se eu tiver com os comentários abertos, né? abertos, porque ainda não tô não, né? Passa um tempo aí sentado, mas daqui a pouco eu me abro, minha gente, daqui a pouco eu abro. E, não, o importante é você aí fortalecer a tua mente e vai tomando posse da abundância, abundância financeira, abundância infinita, cura financeira, cura da sua vida amorosa, você vai tomando posse de tudo aí. Então, bora começar? Vamos tirar aqui do cantinho. Mas é sempre bom você conversar antes com o seu anjo de guarda e pedir orientação pra qual montinho é importante, tá, gente? Qual montinho você vai precisar desta informação? Vamos ver aqui. Gratidão a todos pelo like. Lembrando aí que as consultas você pode marcar aí pelo site, tá? Os links estão aí na descrição do vídeo e também tô passando aí na tela, né? Consulta de cartas, consulta da mesa radiônica. Agora, após carnaval, fica todo mundo pesado, todo mundo aí... É, muito peso, né? Então, você aí começa a fazer a sua limpeza com a mesa radiônica. Pode já marcar aí que minha agenda está abertíssima com a mesa de Metatron e também de Arcanjo Miguel. Agora aqui. E tá que eu tô vendo a coisa aqui. Parece que eu tô ficando maluca, é? Tô ficando maluca, não. E tá bom... E tá bom... Vou dizer agora. Oi. Fique comigo aqui. Eu tô recebendo aqui toda a informação que eu preciso pra lhe passar. O fundo aqui do Márcio, eu tenho uma aliança. Eu vou falar de relacionamento agora aqui nesta jogada, não é neste montinho inteiro. E relacionamento que eu vou falar, pode ser pra alguns relacionamentos com mãe, com pai, com amigo, pode ser amoroso. Então, fique porque você tá precisando ouvir. Ok? Então, vamos lá. Olha só. O que que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui que a espiritualidade fala que alguns de vocês estão precisando mudar a estratégia, mudar o caminho, mudar a forma como você se relaciona com determinada pessoa. Ou você deve mudar, vamos dizer assim, mudar de ambiente para se relacionar com a pessoa com a qual você não está se dando bem no momento. Porque o que eu tô vendo aqui é que você e uma determinada pessoa já estão vivendo uma insegurança. Uma insegurança. Ou você pode estar brigado, ou brigando sempre, ou se desentendendo, ou as coisas não estão como era antes. Isso pode ser influência de pessoas ao lado, ou pode ser influência também do meio, vamos dizer assim, do espaço geográfico, do meio de pessoas e do meio de espaço geográfico também. Então, o que tá pedindo aqui? Se afaste de determinadas pessoas e peça também, ou fale, converse com a pessoa que você está se desentendendo, encurta na cabeça dele ou dela que determinadas amizades ou determinadas relações que ela tá tendo, está atrapalhando vocês, dois, vocês duas. É que tá interferindo porque vocês se amam e esse amor pode ser qualquer tipo de amor. Amor de amizade, amor fraternal, amor de mãe e paiinho. Mãe e paiinho não, pode ser mãe e paiinho. Pode ser amor, qualquer tipo de amor, amor romântico, mas tá atrapalhando. Então, a espiritualidade fala que se você não consertar isso, não buscar consertar isso, não buscar novas formas, novos caminhos, estar com novas pessoas, às vezes as amizades, sabe? Às vezes você tá saindo com aquela turma, aquela turma não tá prestando, é uma vibe que não presta pra vocês estarem... Às vezes tem casais que tá saindo com aquela turma que tá pesada, às vezes é só bebida, às vezes não tá legal. Vai fazer programinha você e seu boy magia, sua gata maravilha. Você tá entendendo? Às vezes você e sua família tá frequentando um lugar, até mesmo pode ser até um lugar religioso, que ao invés de tá fazendo você progredir, tá fazendo você se entender com os seus, tá? Então, aqui fala que você e essa pessoa com a qual você não está se entendendo, você aqui tem... você tem caminho com essa pessoa, você tem solução, mas você precisa dar o primeiro passo, porque agora você tá tendo essa informação que pode ter a ver com o local que você está frequentando ou com as pessoas que vocês estão lidando. Pode estar com a energia muito baixa. E aqui fala pra você cortar algumas relações, alguns teretetes que vocês estão aí. Até mesmo, pode ser paquera, pode, mas pode ser também... Parece que você tá contando coisas da sua vida pra pessoa errada, tá? E quando você conta pra esta pessoa, você acha que você tá fazendo uma boa coisa, você tá fazendo merda, porque você tá botando dificuldades no seu caminho e tá trazendo dificuldades pra materializar as coisas boas. E sabe o que tá acontecendo? Tá materializando as coisas ruins. Mas a espiritualidade tá dizendo aqui, você precisa surpreender essa raposa aqui. Apesar de ser a carta dos pássaros. Mas vamos chamar essa pessoa de raposa? Porque ela tá emanando uma energia de discórdia, uma energia pesada. Até mesmo que ela... Muitas vezes ela nem quer emanar essa energia. Mas você está se apoiando numa pessoa errada. E aqui tá pedindo pra você se afastar completamente ou parar de falar as coisas que você vem falando pra esta pessoa. Ela está atrasando a sua vida financeira que está precisando se resolver. E ela está atrasando aqui a sua vida amorosa, afetiva também. Então, a espiritualidade aqui pede que você se reconecte com a espiritualidade. E alguns aqui vão precisar até trocar de igreja. Não é nem de religião. Trocar de templo. Tá falando aqui. Eu não sei pra quem é essa informação. Mas tá pedindo aqui pra você trocar de templo. Não é nem de religião. Outros aqui vão precisar trocar de religião. Mas é a religião que hoje está pulsando dentro de você. Ai, Martina, eu tô sentindo uma simpatia tão grande pela religião tal. Eu fico olhando, fico ouvindo lá o pastor tal. Fico ouvindo lá o pai de santo tal. Fico ouvindo. É o que você quer, baby. Não que a pessoa tá incutindo na sua cabeça. Tá? É bem isso aqui. É... Eu não sei se vai estar fazendo sentido pra você. Mas aqui o que eles estão dizendo é que vai fazer sentido entre 72 e... 72 horas, né? Três dias. E três a cinco dias isso vai fazer sentido aqui pra você, tá? E vai dar muito forte nos três a cinco dias. Porque eu tô fazendo vidência, baby. Então vamos aqui. O que é que eu tenho mais aqui pra pena laranja? O que é que eles querem que eu diga aqui pra você? Mais uma. Só mais uma, por favor. Ok, gratidão. Olha que incrível aqui. A gente... Eu acabei de falar aqui. Você tem que fazer as coisas que o seu coração manda. Sabe? Porque parece que alguns de vocês estão contaminados. Ó pelo ambiente ou por alguém. Parece que alguém tá... De alguma forma manipulando você. E você não tá nem percebendo o que esta pessoa está manipulando. E essa manipulação tá fazendo com que você vibre trevas. E é que fala... Quando você fizer o que o seu coração manda... Você vai ver que você vai tomar um outro caminho. E a vibração sua vai ser diferente. Vai ser uma vibração de luz. Você vai tomar a direção certa aí pra sua vida. Tá? Então, nos próximos dias... O que a espiritualidade tá esperando de você... É que você não ouça... O que as pessoas... Querem. Ah, vamos ali. Ah, no teu final. Bora, bora, bora. Ah, tá bom. Esse ah tá bom não existe mais pra você. Tá? Esse... Eu tô dando só um exemplo bobo. Você só... Precisa fazer o que realmente você tá afim. Gosta. Que tem a ver com a sua energia. Seu coração mandar. Que tem a ver realmente com você. Porque senão você vai continuar vibrando trevas. Confir no incômodo. E... E aqui, olha. Confir no incômodo. Essa carta é muito maravilhosa. Eu gosto muito quando ela sai. Essa carta do confir no incômodo é o quê? Tem alguma coisa que está lhe incomodando. Ok? Ok. Então, se tem algo lhe incomodando... Comece a se perguntar. O que que isso tá querendo me dizer? Tá? E aqui fala, ó. Para onde é o chamado para você viajar? Ou seja, tem algo me incomodando. Né? Tá? Então, o que que esse incômodo tá querendo me dizer? Eu tô precisando... É sair de uma situação. Mas... Pra onde eu estou sendo chamado a ir? É aqui. Você tá sendo chamado a ir para a luz. Para um lugar onde tem luz. O que tá lhe incomodando é que você tá fazendo coisas que tá contrariando os seus sentimentos, ou a sua natureza, seu verdadeiro eu. É isso aqui. E nesses próximos dias, vão ser dias de libertação. Pode crer. Esse lugar aqui é lindo. É... Você vai... Você vai... Você vai com absoluta certeza decidir tomar uma decisão dentro de você. Não quero mais as trevas. Não vou fazer... Não vou me deixar mais ser guiado, guiada por ninguém. O que está me incomodando está... E eu não quero mais ser incomodada, mas incomodada... Eu já sei pra onde eu quero ir. E é isso que a espiritualidade tá me dizendo. Uhum. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. O sol... O sol, a lua e o carro. Nossa. Nossa. Bom, o que eu vejo aqui é que você precisa fazer uma transição, né? Você precisa fazer uma transição de situação. Você precisa sair, fazer um movimento aqui. Onde você precisa sair de uma situação trevosa. Quando eu falei das trevas, você precisa ir pra luz. Mas é uma questão de escolha. Porque o carro aqui me fala de escolhas. Olha aqui. Ele tem dois... Ele tem duas direções a tomar. Você pode continuar onde você está. Nas suas trevas. Ou seja, no caminho que você está. Mas aqui... A primeira carta que ele me trouxe aqui é o sol. E você ainda pode levar outras pessoas consigo. Aqui, ó. Tá? Você ainda pode... Você ainda pode... Quando você optar pelo sol, você ainda pode... Pela... Pela energia positiva, pelo caminho de luz. Você ainda vai levar outras pessoas. Porque o que eu vejo aqui é muita gente hoje que está sorrindo por fora, chorando por dentro. Tá? Precisando honestamente sair aqui, ó. Porque aqui o que eu vejo é esse três de espadas. Ele está sob a terra. Percebe? Ele está aqui sob a terra. E está chorando por não ter a amizade verdadeira. Por questões financeiras. Porque não há fartura na mesa. Né? E quando há fartura... Aquela fartura não representa nada. Quando entra dinheiro, o dinheiro sai rala abaixo. Então, a espiritualidade está dizendo assim... Está na hora da grande revolução na sua vida. Olha aqui. Olha que interessante esta figura aqui deste... 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 Deste página. Ele aqui... Basicamente buscando uma direção. Eu estou aqui na escuridão. Não consigo enxergar muito a coisa. Aqui ele está sobre um tabuleiro de xadrez. Sem saber a direção a qual ir para... Vamos dizer assim... Para vencer na vida. Mas a direção está aqui, ó. Olha o carro aqui. Você precisa saber a direção certa. Por que esta rainha de ouro está aqui? Por que esta rainha de ouro está aqui? Porque o ouro mostra firmeza de propósito. Você não pode vacilar no que você quer. O que é que eu quero para a minha vida? Eu quero ser uma rainha de ouros. Independentemente do seu gênero aqui. Eu quero ser uma rainha de ouros. Eu quero integridade para a minha vida. Eu quero ter equilíbrio. Equilíbrio emocional. Equilíbrio financeiro. Eu quero ter meus pés no chão. Eu quero uma vida equilibrada. Uma vida honesta, justa. É isso que eu quero. Eu quero estabilidade em todas as formas. É isso que você quer? Pronto. Busque aqui. Essa energia positiva. Energia da luz divina. Energia solar. Saia aqui, ó. Saia das trevas. Busque o caminho certo. O caminho certo aqui que tem para você. E por último aqui. Eu só quero mostrar aqui. A última energia. A energia aqui. A energia aqui. Vamos ver. A energia. A energia sua aqui. A energia você só vai ter vitória. Se você conseguir atravessar este portão. Tá? Porque muitos aqui estão nessa posição aqui. É uma situação de quê? Vamos dizer assim. É medo? Eu não estou vendo medo na carinha dessa mocinha. Dessa criança, talvez. O que eu estou vendo aqui. É, talvez seja uma zona de conforto. Vamos chamar assim de zona de conforto. Pronto. Zona de conforto. Né? Vocês estão vivendo uma situação de zona de conforto. E eu estou ouvindo pessoas que dizem coisas para você. E é fácil você ouvir o que elas falam. E acabou. Né? Você está ali ouvindo. Porque as coisas duras mesmo. Que você tem que ouvir de você mesmo. Para tomar as atitudes necessárias. É desconfortável. Então, você precisa sair dessa zona de conforto. Ouvir o que seu coração manda fazer. Fazer para você ter essa vitória aqui. Beleza, de creusa? Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Agora a gente vai. A gente vai agora para a peninha. Qual é a peninha? A peninha verde, né? Natinho. Peninha verde agora. Bora lá? Bora começar com essa peninha verde aqui? Gratidão. Então, vamos aqui. Vamos começar com esta peninha verde. Se inscreva no canal. Gratidão. Deixe seu like. Para consultas particulares. Tanto de tartas. Quanto de mapa numerológico abalístico. Quanto para mesa radiônica do Arcanjo Medel e Arcanjo Metatron. Fazer limpeza. Se acha que você está magiado. Se você acha que você está com inveja. Anda brigando direto com alguém. As coisas pararam na sua vida. Tem gente que a vida paralisou. Bora fazer a mesa. Começar a destravar as coisas. Sempre no site aí e veja. Vamos aqui. Já começamos com a carta da lua. Nem tudo que eu falar aqui vai servir para todo mundo. O que eu falar você vai pegando. O que não. Você deixa. Mas eu vou usar vários oráculos, tá? Então, eu posso não começar falando aqui. Mas você vai em frente. Tem alguma coisa que eu devo falar para você. Alguns aqui podem estar com o coração meio que irado. Meio ciumento. Aqui eu estou sentindo o coração meio aperreado aqui. Com as emoções um pouco mexidas aqui. Aqui eu estou sentindo também a mente um pouco confusa. Pode ser porque alguns aqui podem estar com alguma energia. Alguma energia aqui que confundiu a mente de vocês. Eu estava tentando achar aqui para ver se tinha algum tipo de magia, alguma coisa. Não. Eu não estou vendo magia aqui. Mas eu estou vendo uma energia pesada. Eu estou vendo realmente uma energia pesada aqui. É que confundiu a mente de vocês. Pode ser ciúme. Pode ser algum tipo de opressão. Sabe? E de alguma forma a aura está um pouco pesada aí. O campo áurico, tá? Está um pouco pesado aqui. O que é que eu tenho aqui para muitos de vocês? Olha só. Vamos lá. Aqui está falando muito. Sabe? Eu não sei se já está passando com algum de vocês. Mas vai passar. Está passando de trabalho. Alguém que trabalha com você. Ou você... Ou no seu trabalho. Eu vejo a situação aqui que vai mexer muito com os seus sentimentos. Eu vejo uma pessoa irada. Ou uma pessoa com ciúmes. Ou uma pessoa se sentindo preferida por outra. Tá? Mas eu não vejo só uma pessoa. Eu vejo tipo assim duas pessoas. E por conta de algumas alianças dentro do trabalho. Ou por conta de trabalho. Ou por... Por... Alianças aqui. Eu vejo aqui talvez você muito chateada. Muito chateada aqui. Então, muito cuidado aqui com... No seu trabalho. Se você estiver trabalhando. Se você não estiver trabalhando. Cuidado com pessoas que trabalham para você. Muito cuidado. E se não for com você. Cuidar. Esse recado é para você passar para alguém. Aqui a espiritualidade fala o seguinte. Seus caminhos estão abertos. Essa questão toda aqui. De alguma forma é para te desestabilizar. Você não precisa se preocupar. Você não precisa se desestabilizar. Com essa situação. Com essa pessoa. Com essas pessoas. Tá? Porque no seu trabalho. O seu caminho está aberto. No seu trabalho. Seu trabalho está garantido. Você não corre risco de perder trabalho. Não corre risco nenhum. E se essa pessoa trabalha para você. Essa pessoa não põe risco. Nada da sua empresa. Nada da sua casa. Nada do seu trabalho. Tá? Nada, nada, nada. Então, a melhor coisa aqui é para você acalmar o seu coração. Acalmar o seu ânimo. Porque parece mais que... Mais energia que essa pessoa ou essas pessoas despertarem em você. Ou vai despertar em você. Tá? Do que... Do que efetivamente vai acontecer alguma coisa para você no trabalho. É só chateação mesmo. Então, não se preocupe. Pode ser fofoca. Porque eu estou vendo aqui que existe uma situação aqui que pode ter fofoca. Pode ter revelação de segredo. Pode ter disse o que me disse. Porque eu estou vendo aqui mais de uma pessoa. Entende? Mais de uma pessoa. Pode ter aqui alguma fofoca dizendo aqui que alguém vai sair do trabalho. Ou que vai ter dispensa. Alguma coisa nesse sentido. Ou despertar uma puguinha atrás da sua orelha. E você... Pela carta da lua aqui. Tipo assim. Opa, não estou sabendo de nada. Será? O que está acontecendo? Porque a carta da lua dá pouca visibilidade, gente. Né? Só dá um pouquinho de visibilidade. Ou seja, você só vê pela fresta do... Pela fresta da fechadura. E assim, não enxerga mais nada. Fica cheio de carameola na cabeça. Tá entendendo? Mas a espiritualidade fala assim, ó... Deixa eu só te falar uma coisa. Fique na sua. Fique beleza de creusa. Porque isso aqui é só fofoca que vai ter. É só fofoca instalada. É só conversa. É só questão para te desestabilizar. Estabilizar você. Seu trabalho aqui. Você não corre risco. Aqui existe um contrato, tá? Existe um contrato. Existe alguém que gosta de você. Existe, vamos dizer assim, algo sólido, para falar a verdade, tá? Para você. É o seu contrato sólido aqui. Seus caminhos aqui. Por mais que tenha cobras no seu caminho, vamos falar assim. Por mais que haja falsidade. Não existem perigos. Não existem perigos. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Não existe. Então, tire caramelo da sua cabeça. Mas vai ser muito bom, porque nos próximos dias você vai ver quem são os seus verdadeiros amigos no trabalho e quem são essas pessoas que gostam de desestabilizar. Eu estou vendo forte aqui uma figura feminina. Essa pessoa, ela é leviana. Se ela não for uma mulher, ela tem uma energia ainda. Ela tem uma energia feminina, tá? E eu estou falando de energia. Mas vai ser bom, porque você vai poder saber em quem você vai poder confiar no seu caminho. Ou no trabalho, ou na sua empresa, se você for o dono, ou na sua casa, se você empregar mais gente. Então, aqui, saiba disso. Que você agora, você vai conseguir, de fato, enxergar quem são as pessoas que você vai poder confiar e as pessoas que você não vai poder confiar, especialmente aqui esta mulher. Ou então, esta pessoa de energia feminina. Esta pessoa aqui, ela gosta de sempre causar o terror. Sempre desestabilizar. Sempre plantar a sementinha do ódio, ou a sementinha da discórdia. Alguma coisa nesse sentido, tá? Saiba disso. Então, não se apegue a isso. Se eu não falei com você, eu estou falando com alguém que está na sua energia. Então, passa esse recado. E vamos em frente, que é travingente. Travingente. Gratidão. Bora aqui. Fica comigo, a gente. A gente já viu que eu não acabei não. Acabei, não acabei, não acabei. Vamos ver aqui o que é a espiritualidade que é que eu entregue mais aqui pra você. Vamos ver aqui. Parabénia, Parabénia, Parabénia e Vovó Cigana, Mesa Radiônica do Arcanjo Miguel. Entre no site aí. Ou então, tem links aí abaixo do link, tá? O curso de Baralho Cigana e o curso de Mesa Radiônica, eu lhe ensino, inclusive, a você trabalhar. Para esses atendimentos online, ter canal no YouTube, etc. É pra quem não quer ficar na merlice. Vamos ver aqui o que é que a espiritualidade fala aqui. Olha, em primeiro lugar, não acredite em conversa piada. Acredite que tudo pode se resolver na vida. Se alguém falar assim que o mundo acabou, a espiritualidade é assim. Não acredite. Acredite que as coisas podem se resolver. Porque o que eu tô vendo aqui é uma situação que vão fazer com que você acredite que algo chegou ao fim, que algo não dá mais, que algo acabou. Vão fazer com que você acredite que algo é feio, alguém é feio, algo não dá mais. Numa realidade que não é real. Ou se ela existe, ela é totalmente, pode ser modificada. É bem isso que a espiritualidade tá dizendo aqui, tá? Então, acredite que tudo pode ser modificado. E veja tudo pelo lado positivo. Positivo, pelo lado bonito da vida. Não pelo lado feio. Porque a história que vão lhe contar é a história feia. É bem isso aqui, tá? Presta então o que eu estou lhe falando. Vão lhe contar uma história feia. E talvez você queira tomar até... Fique com raiva, queira tomar uma decisão até drástica. Então, olha o que a espiritualidade tá dizendo. Veja o lado positivo. Veja pelo lado positivo, pelo lado bonito da coisa. Vamos ver aqui. Vou ficar acertado aqui. Vamos aceitar, né? Estamos aqui mesmo? Estamos aqui mesmo? Vamos aceitar? Ó. Aqui fala o seguinte. Aqui diz pra você estar aberto, aberta à desconstrução. Olha o que eu disse. Porque vão construir uma realidade na tua cabeça. Então, você tem que estar aberto à desconstrução. Isso aqui tá acontecendo pra você e não contra você. Porque alguém vai incutir na sua cabeça que tem algo acontecendo contra você. E na verdade não é. É pra você. É seu favor. Então, aqui você precisa desconstruir isso aqui na sua mente. Ou desconstruir isso que vão querer incutir na sua mente. Então, a espiritualidade aqui fala. Chame sua tribo. Não fique com essas pessoas. Essas pessoas aqui, você precisa dar as costas. Seus verdadeiros amigos, ou a sua verdadeira amiga, ou seu verdadeiro amigo. Você vai encontrar. Você vai saber agora quem é ou quem são seus verdadeiros amigos. Porque essa pessoa aqui, ela quer causar o caos. Ela quer sempre ver você desestabilizado. Na verdade, ela até já sabe o que desestabiliza você. E ela vai fazer de propósito o que eu estou vendo aqui. Tá? De propósito. Então, a espiritualidade fala aqui também que você, de alguma forma, você precisa buscar dentro de você o seu próprio domínio. Porque você é seu próprio mestre. Sua própria mestra. Aqui é como se fosse a carta da sacerdotisa. Você tem sabedoria suficiente dentro de você pra não cair nessas ciladas aqui. Tá? Então, domine. Tenha domínio das suas emoções. Então, olha o que a espiritualidade está dizendo pra você. Tenha domínio. Então, não passe e reciba pra essa pessoa aqui, não. Deixe ela própria cair na própria cilada dela. Deixe ela cair na própria cilada dela. A verdade verdadeira é essa. Né? Deixe ela cair na própria cilada dela. Então, vamos aqui. Vamos ver aqui a carta da espiritualidade que ele diz mais. Olha aqui a carta da morte. A carta da força. E a carta da justiça. Muito interessante. Muito interessante aqui. Interessante. Por quê? Porque aqui... A espiritualidade está pedindo aqui pra você ter controle. Seu controle. Aquele controle que eu falei. Ter controle sobre suas emoções. Tá? Ter controle sobre suas emoções. Inclusive pra você não chutar o pau da barraca aqui. Em relação a algo que é certo. Que é correto. Ou que está sendo justo. Na sua vida. Por uma fofoca. Por uma intriga. Ou porque alguém está pintando uma realidade diferente. Percebe? Então, tem algo sendo conduzido certo na sua vida. Mas você vai precisar aqui ter controle. Porque senão, ó. Tu vai por fim a algo. Aí, ó. Tu vai chutar o pau da barraca. É... Em relação a algo que está seguindo o curso certo. Ou está sendo feito certo. Já pensou? Se conta uma fofoca errada pra você. Você chega no trabalho e fala. Ó. Quero minha demissão. Vou fazer isso. Tá irado lá. Manda o chefe. A chefe. Não pode. Entende? Então, segure sua onda. Essa carta aqui. Segure tua onda. Vamos ver aqui. Mais sobre a carta da morte. Aqui eu tenho três de paus. Vamos ver a força. Eu tenho oito de paus. E aqui eu tenho a rainha de copas. Aqui no fundo eu tenho mais de copas. Aqui, basicamente, é... Fala aqui. Que a morte aqui, junto a esse três de paus, é... Fala aqui que você precisa dar um basta, um fim. E, na verdade, é nas fofocarias. Essa pessoa é nessa pessoa que quer causar o caos. E que, na verdade, quer destruir seu futuro. Entendeu? Porque você tem um futuro brilhante. Você tem um futuro. Então, aqui, essa... Essa raposa aqui mostra assim. Fique atento. Fique atenta. A quem quer destruir seu futuro. Tá? Muita atenção. Porque, ao invés de você deixar destruir... Olha o caos do seu aqui. Você tem que buscar... É a cura. É a solução. Então, não deixe. Então, segure sua onda. E aqui o oito... Tá me pedindo aqui. Esse oito aqui... Ele está entre o gelo e o fogo. Aqui está pedindo um comportamento seu. Um movimento seu equilibrado. Tá? Equilíbrio. Não haja destemperadamente. Nenhuma situação ali. Você vê que aqui está bem... Tá? Aqui é o gelo. Tá? É como se fosse uma caverna aqui. Então, está pedindo um movimento equilibrado. E aqui é a justiça e equilíbrio de novo. Pra quê? Ao invés do que a pessoa quer... Que a pessoa quer que você... Que você... Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar não. Que você chute o pau da barraca. Você vai aqui agir, ó... Equilibradamente. Rainha de copas. Você vai agir com muito equilíbrio emocional. E o ar de copas aqui, ó... Você se libertando aqui, inclusive, desta pessoa tinhosa. Essa pessoa que realmente quer acabar com o teu futuro. Porque ela tem uma intenção aqui. De acabar com o teu futuro. E você vai fazer justamente o contrário do que ela quer. Você não vai cair. Você não vai cair na cilada dela. Você não vai cair na cilada dela. Entendeu? Porque ela quer que ela estabilizar. Então, a sua energia aqui... Eu lhe digo. Tá muito densa. Pra você tomar um banho. Um banho de folhas. Alguma coisa. Mas, independentemente. Qualquer banho. O seu livre-arbítrio. Aqui, você já sabe... Como você pode ser vitorioso. Vitorioso. Você pode usar o seu livre-arbítrio. Entende? Vamos ver aqui a energia. A energia. A energia. A energia. A energia. A energia. O meu contato está aí na tela. Também, na descrição do vídeo, você encontra todas as informações. E-mail. Tudo. O WhatsApp para post. Olha aqui. Olha aqui. Aqui, perfeitamente. Aqui fala que você precisa buscar uma... Vamos dizer assim... Pede que antes de você agir, você precisa pensar. Tá? Então, seja racional. Pediu muito, 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 muito... Para você dominar suas emoções. Pense. Não... Não... Não haja. Não faça o que essa pessoa quer. Aqui, o caminho do tempo pede assim... O seu tempo é você. É a sua paz de espírito. Sabe? Se você pensa e faz, você vai ter paz de espírito. Mas, se você cair na cilada desta pessoa, você não vai ter paz de espírito. Percebe? Então, não deixe que essa pessoa roube sua paz. Sua paz de espírito. É bem isso o que essa espiritualidade quer falar. Gratidão a todos. Se eu não falei com você... É... Com certeza eu tô falando com alguém na sua... Que tá na sua energia, né? Tá na sua energia. Mas, também você pode ver outro montinho. Tá? Vamos aqui agora... A gente vai ver agora esse montinho aqui... Da peninha... Da peninha vermelha. Uau! Fica quietinho aí. Bora lá. Eu morro aqui. Aqui você descura essa peninha vermelha. Gratidão. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu joinha. Seu like é importante. Se você... Quiser ver outro montinho, fique à vontade também. Mas, só fique pra você o que eu falar. Do que eu falar nesse montinho do outro. Que tiver a ver. Que não. Que vai liberando. Né? Que o universo vai entregando pra pessoa certa. Já tomou próximo da luz divina? Tome. Mentalize a luz divina aí. Pra você. Pra sua vida. Pra sua família. Vamos aqui. Lindo. Já abrimos com a carta linda. A gente abre com a carta linda assim. Já fico feliz. A carta central nós já temos uma aliança aqui. Olha, gente. Eu tenho coisa boa pra falar aqui. Próximos dias aqui eu vejo negócios, contratações. Tá? Pode ser um novo trabalho. Pode ser... Pode ser... No mês de um trabalho. Pode ser que você receba uma proposta de promoção. Ou até mesmo pra mudar de sede. Mas eu vejo você desconfiado. Desconfiado aqui. No fundo. Eu vejo aqui, ó. O navio ou o mar. Eu vejo realmente uma mudança expressiva aqui na sua vida. E... Pra grande maioria é uma mudança que tem a ver com trabalho. Que tem a ver com parcerias de negócios. Pra poucas pessoas, vamos dizer assim, 80, 20, 20% aqui tem a ver com parcerias românticas. Materializar. Ou seja, tô ficando, tô ficando, tô ficando. É pra materializar. Pra gente chegar um namoro. Porque aqui você vai receber uma proposta. Ou vai ter tratativas. Se não for uma proposta. Ou seja, vai iniciar essas tratativas. Mas eu vejo aqui você com o olhar desconfiado. Desconfiado. Então, nos próximos dias, isso aqui tá na sua energia. A pessoa da parceria, ela tá aqui. Por que você está com esta... Você tá meio assim desconfiada. É porque ou você não conhece bem esta pessoa. Ou você acha que esta pessoa... Ou ela já lhe escondeu algo no passado. Ou ela já lhe mentiu. Ou você não sabe muito sobre a vida desta pessoa, né? E aí você... Assim, não vislumbra... Vamos dizer assim... Algo equilibrado com ela. Algo concreto com ela. Mas o que é que a espiritualidade me diz? Que vale a pena correr o risco. Olha o que. Vale a pena correr o risco, sim. Que no início vão ter, sim, algumas arestas pra parar. Tá? No início... Dizem, assim, que no início tudo... Que tudo são flores. Aqui no início, algumas arestas vão precisar ter paradas. Mas aqui, se por questão de... Financeiro ou questão de emprego, trabalho, parcerias... Aqui fala que... Diante da pouca visibilidade ou do pouco saber sobre a coisa ou sobre o trabalho... Vai ter um pouco de dificuldade. Mas é sucesso. É sucesso. Logicamente, aqui que você não deve entrar de peito aberto. A gente não deve entrar de peito aberto em nada na nossa vida. Não é isso, manhã. Não é isso, carinho. A verdade é essa. Mas aqui fala que é muito mais favorável a você do que desfavorável. Muito embora eu veja aqui muita desconfiança pra você. Mas essa parceria vai trazer aqui... Outra aria pra você, caso você aceite... Uma mudança radical pra você. Radical. Radical mesmo. Pode ser mudança de sede, mudança de cidade, estado, país... Mudança de endereço, inclusive. Tá? Mudança de endereço, inclusive. É assim... Martina, eu não sei muito sobre o passado desta pessoa. Sim. Mas você pode saber. Você pode saber. Né? É o que eles estão falando aqui. Tá? O alerta seu está ligado, o que é bom. Não é ruim ter o alerta ligado, não. Não é bom, não. O alerta está ligado. É bom. Mas a espiritualidade diz aqui que vale a pena você investigar. E correr os riscos necessários aqui nesta, vamos dizer aqui, nesta situação. Então vamos aqui, deixa eu só ver aqui, pegar aqui o meu parambolão. Vamos lá. Gratidão a todos. Vamos ver aqui, ver o que vai acontecer rapidamente na sua vida, né? É, vai acontecer rapidamente. Máquitube, que assim seja. Máquitube. Máquitube quer dizer assim, que assim seja. Bom, olha o que beleza nós temos aqui. Aqui nós estamos falando aqui do seu caminho. Que você deve, que você deve entrar por esta porta aqui. E avançar na sua vida. Eu sei aqui que você pode estar pensativa ou vai ficar pensativa ou pensativa, né? Porque você tem escolhas. Você pode ter até outras possibilidades. Mas vai se apresentar aí uma importante. E esta importante aqui está nesta porta aqui. Que pode até mudar a sua vida inteirinha. Mas a espiritualidade fala aqui. Que esta porta aqui, ela é uma porta de sucesso para a sua vida. Então não fique só admirando a porta. E não sabe se vai ou se fica. Não sei se vou ou se fica. Né? Porque é a sua porta do sucesso. É o seu portão aqui do sucesso. Então, diante de todas as possibilidades que você tem, esta porta aqui, esta aliança que vão querer fazer com você, é uma aliança de sucesso. Porque isso está para acontecer com você. Pode ter que algum dia aí já... Já aconteceu, né? Porque eu estou na energia de muitos aí. E essa energia... Eu posso também... Já ter... Essa energia já ter... Acontecido e vai acontecer até os próximos cinco dias. Se é que tem duas horas, cinco dias. Três ou cinco dias. Por aí. Vamos aqui. Caraca, eu já adoro. Gente, eu adoro o que eu faço. Olha aqui a carta. Sim! Apenas diga sim! Manifeste sua voz. Saia da caverna. Gente, sai da caverna e apenas diga sim. Você aqui na caverna, você está... Aqui é a sua caverna, ó. Você está aqui na caverna. Você está olhando para fora. Um mundo lindo e maravilhoso. E está pedindo para você sair da caverna. Você está com medo. Apenas é medo. Diga sim. É o que eles estão pedindo aqui para dizer para você. Que leitura linda, gente. Que leitura linda. Eu não sei o que é, não. Mas depois me descreve aí. Me conta porque eu quero saber o que é. Apenas diga sim. 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 É uma parceria. Pode ser parceria de negócio, parceria romântica. É uma parceria. Pode ser... Uma... Uma proposta de trabalho. Uma proposta nova. Um projeto. Um projeto. Mas é com alguém. Não é sozinho. Não é sozinha. Vamos lá, meu bem. Vamos lá. Olha a estrela aqui. Gente. Estou dizendo que você está desconfiado aqui. Olha aqui o Eremita aqui. Você é desconfiado. Desconfiado aqui. Para que tanta desconfiança? Aqui você, ó. Andando quase parando. Meu Deus. Aqui, ó. Não. Só você tiver o máximo de segurança possível. Ok. Segurança. Vai buscar a segurança que você quer. Mas aqui. Confie. Confie na espiritualidade. E avance. Avance. Aqui está pedindo... O que foi que eu falei? É lá. Ah, para se arriscar. Arrisca. Corre esse risco. Aqui o louco. Pedindo... Não precisa buscar a segurança máxima. Busque o mínimo de segurança para você ir. Tá? Já buscou o mínimo de segurança? Vá. E confie na espiritualidade. Porque ela está empurrando. Vai. Vai, cacete. Vai. Vai, ó. Entendeu? Isso. Bora aqui. Bora ver aqui mais o que é espiritualidade. Ainda quer... Ainda quer falar que... Porque... Tem algumas pessoas que... Ainda vão evitar. Aí vocês vão ter que salvar o vídeo aí... Para ver o vídeo de novo. Vai rever. Deixa eu ver o que a Martina está falando. O que a Duda está falando. Olha, primeiro eu estou dizendo aqui que se você não for, você vai se arrepender amargamente. Tá? Se você não for, você vai se arrepender amargamente. Aqui... Fala aqui. Aqui sobre um rei de paus. Busque a segurança que você quer. Mínima. Mas você precisa tomar atitude. O rei de paus é um rei de atitude. É um rei que confia. Mas confia em si próprio, acima de tudo. Tá? Ele confia no taco dele. Cara, é verdade. Se tem um rei que confia no taco dele, é o rei de paus. É. Então, a espiritualidade está falando assim. Você pode ser um desconfiado, a desconfiada que for. Tá? Você pode investigar a vida do cara lá, da moça lá. Mas você tem que confiar no teu taco, velho. Confia no teu taco. A espiritualidade diz aqui que ela vai te guiar para o sucesso. Para o sucesso. Ela não vai lhe guiar para o fracasso. Ela vai lhe guiar para o sucesso. Mas aqui, você precisa confiar no seu taco e ter atitude. E ter atitude de rei. Não ter atitude de página, não. Não ter atitude de cavaleiro, não. Você tem que ter atitude de realeza. Realeza. Entendeu? É isso que a espiritualidade vai estar esperando de você. Porque senão, queridinho ou queridinha, a oportunidade vai passar. E tu vai se arrepender. Vai se arrepender mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém é insubstituível. Porque se não for você, alguém vai ocupar o teu lugar. É. Exatamente isso. Você está ouvindo a ocupar o teu lugar. Aqui. Vamos ver a tua energia. Energia, energia, energia. Tência. 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 Vai acontecer rapidamente aí para você. Olha aqui. O que eu estou percebendo aqui. Se você reparar bem. Aqui nós temos o mago. E esse mesmo mago, ele está aqui. Ele está aqui como espectador aqui do mundo. Do planeta Terra, inclusive, né? E aqui, ele está administrando duas forças aqui. O mago e o espelho. No espelho, ele também é espectador. Mas ele é espectador dele próprio. Do seu próprio reflexo. Então, a espiritualidade está dizendo aqui. Ou você olha a vida dos outros. Ou você olha a tua própria vida. O poder aqui está em suas mãos. Entende? Você precisa fazer a sua vida acontecer. Mas isso é uma questão de livre-arbítrio. Isso está em suas mãos. Porque você está com este poder. Este poder. Este poder está nas suas mãos. É um poder que foi dado agora a você. Tem gente que não tem este poder. Mas agora este poder foi dado a você. Você pode ficar vendo a vida dos outros. As pessoas caírem. As pessoas crescerem. E você lá. No seu mundinho. Na sua caverna. Tá? Ou você pode ver. Você. A sua vida. Você fazer a sua vida acontecer. E você se olhar no espelho. E falar assim. Esta sou eu. Ou esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Então, esta sou eu. Esse cara sou eu. Tá? E a vitória. Com certeza será a sua. Mas isso vai depender do teu livre-arbítrio. É você. 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 Mas o mago. Aqui é você. Independente do teu gênero. Estou falando do mago. O mago aqui é você. Está nas suas mãos. Ok? É bem isso que a espiritualidade quer. Quer que eu lhe entregue. E é bem isso. Que nos próximos dias. Isso vai estar nas suas mãos. E uma atitude sua. Pode definir tudo. E como eu disse um pouquinho antes. Muitos aqui podem se arrepender. Tá bom, galerinha? Gratidão a todos. Queremos se matricular nos cursos. Curso de baralho cigano. Aqui eu dou de graça o curso do baralho da vó cigana. Para quem se inscrever, tá? Informações aqui. Na descrição do vídeo. Inclusive para pegar a promoção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.